E seja muito bem vindo a Cancun viajante, acabei de chegar nesse paraíso Vou mostrar pra você meu filho tudo que tem pra fazer Passeios, hotéis, melhores locais da cidade pra você se hospedar Quanto custa uma viagem pra Cancun? Tudo no vídeo de hoje Cancun tem hotéis pra todos os bolsos Desde os mais simples e no centro da cidade Até os mais luxuosos de frente para o mar O importante é você saber se vai ficar no hotel pra curtir Ou se simplesmente só vai dormir lá Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você escolher o seu hotel em Cancun Vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo Acabei de chegar no meu hotel, que é um hotel novíssimo aqui em Cancun O Breathless, ele fica na zona hoteleira E pra chegar aqui, meu filho, eu peguei um voo de São Paulo até Cancun direto Com Aeroméxico, chegando lá no aeroporto de Cancun O pessoal da T-Travel estava preparado para me receber Com a van, com a plaquinha Me trouxeram até aqui, eu entrei Fiz o check-in num lugar preferencial Num mar exclusivo que tem aqui no resort E logo depois eu vim conhecer o meu quarto Olha isso, esse aqui vai ser o meu quarto Pelos próximos dias Olha a vista da minha varanda, viajantes Esse aqui é o meu quarto Nos próximos dias em Cancun Ele tem uma vista surreal, fica na zona hoteleira Que é uma zona bem legal pra você se hospedar Até porque aqui também a gente tá próximo das coisas que acontecem em Cancun Tipo Cocobongo, aquela balada famosa Várias atrações A zona hoteleira de Cancun, ela parece um sete Olha só, coloco aqui um mapinha pra vocês verem Tá vendo? Parece um sete E Cancun é uma cidade que ela foi feita pra ser um reduto turístico mundial Principalmente, né? Muitos americanos, canadenses Vêm pra cá passar férias Ou quando tá muito frio lá Eles vêm passar um final de semana Uns dias, spring break Eles adoram E Cancun tá preparado pra receber qualquer um Vou até colocar meus óculos escuros Pra gente dar um rolezinho por esse hotel E eu mostrar pra vocês Por que que eu decidi ficar aqui no Breathless pra começar minha viagem E o café da manhã aqui no Breathless é super completo Eles têm várias opções Desde opções veganas Tacos com carne Frutas Sucos Até mesmo panquecas E omeletes feitos na hora Aliás, e até espumante nesse café da manhã Uma delícia Temos aqui o café da manhã que eu estou comendo Versus o café da manhã que eu deveria estar comendo Menino Eles adoram isso aqui, ó Quesadillas Tortillas Ai, eu adoro México Adoro Esse Breathless é um hotel recém aberto aqui em Cancun Então tudo está incrivelmente novo E a estrutura tá ótima Tem piscina Vários restaurantes E até uma academia novinha Olha isso Com vista pro mar Claro que ainda tem um open bar premium Open food 24 horas Ou seja Tu pode pedir o que você quiser do menu Quando quiser Ai, hora de comer Olha só Eu pedi sashimi de atum E um polvo Olha a coisa mais linda Pensa num all inclusive capixado Gente, eu não sei fazer isso Mas eu não vou embora Agora uma coisa que surpreende aqui É a estrutura das piscinas Além de elas serem uma delícia O serviço é muito bom e rápido Meu filho, olha essa exaltação Que chegou aqui neste momento Eu tô passado com esse all inclusive Eu tô passado com esse all inclusive Uou Agora sim Graças Sofia E antes Eu tô passado Chocado Meu Deus Com esse all inclusive aqui Maravilhoso Aí eu tô indo agora fazer uma massagem Aqui no hotel Eles tem uma área de massagem Bem bonita Bem legal Tem facial e tal Massagem relaxante Massagem pra dor muscular Vou fazer o que eu tô com muita dor Nas costas Na perna A verdade chegou Então vamos começar Bom, era basicamente assim Ele fazia E era pra eu fazer igual Pegou o ovo Girou o ovo Quebrou o ovo Fiz igual? Não Fiz cara de quem fez igual? Fiz Fiz cara de quem fez igual E antes E agora chegou A hora mais legal Que é a hora do ali dentro O tepaniá Que é uma técnica japonesa Começou há anos Há séculos Há mil anos atrás E tepano Tepaniá Que vai ter que é uma grilha É uma técnica de grilha Que eles usam Muito lá no Japão Eu já mostrei pra vocês No vídeo do Japão Isso aqui é muito legal Muito comum E é bacana Que vários cenários São caídas E tem isso também Eu achei isso muito legal E aqui eles tem Eu quero saber A nota que você me dá Deixa aqui nos comentários A nota que você dá Pra esse chefe Se por algum acaso Meu canal fali Eu posso ser Se o chefe de banhado Comenta aqui embaixo Ai que perfeição Ai isso aqui é um coração Meu pra vocês Porque eu amo vocês Fiz com todo amor e carinho Fui eu que fiz Quem disser que não fui eu Não tem provas Parece uma gostinha Gostei Coraçãozinho Na verdade Acabei a dar uma vez Estava malempindo um pouco Já me encontrou E aí Deixou colocar ele Para o vento Para tudo Oito Ele acha que tem Eu não vou assinar Vou deixar ele passar vergonha Ela parece criança Quando ela não pratica Voilà Salud Salud Se está bem Tudo é feito Se não Ele é feito Está mal? Está bom Se está bom A culpa é toda minha Muito bom Muito bom Me gostou também Chefe Bye bye E depois de atacar Como chefe samurai Começou a festa No rooftop do hotel Sim, uma festa No rooftop do hotel Esse breathless Ele é cheio De diversão e música Então sempre tem Alguma coisa rolando Entretenimento diferente Todo dia da semana É DJ com ótimas músicas É saxofone na piscina Tem desfile No meio dos restaurantes Eu simplesmente Amei tudo Neste hotel Cada detalhe Até mesmo o cheiro Do hotel É uma delícia Eu queria levar Esse cheiro pra casa Juro, eu não vejo a hora De voltar aqui Seja pra comer No restaurante delicioso Japonês que eles têm Que por sinal É o restaurante mais alto De Cancun Em um hotel Ou pra curtir a praia A piscina Tomar umas biritinhas Delícias por aqui Dona Breathless Adorei Mas eu preciso Seguir viagem Porque depois de 4 dias aqui Chegou a hora De conhecer o Secrets Um outro hotel Que é da mesma rede Da AMR Collection Que eu vou mostrar Pra vocês A agorinha Chocado Olha isso Mariana Gente Fizeram a minha logo Perfeita Mano, que lindo La champanhota Para nós Outros E aqui Deixa eu ver a vista Dessa varanda Ai, que lindo Maracilho Olha o mar Que lindo Gente, amei Um pouco de natureza Um pouco de oceano Gente, olha Minei que mesmo bonito Tem o logo na cama Olha o que deixaram Aqui pra gente também Viajantes Que capricho Dona Secret Obrigado Olha, colocaram o logo Do blog Em português Gente, super cuidado Assim Que hotelaria É sério Mais fofa Mais cuidadosa Obrigado Gente Ansiosíssimo Pra curtir os meus dias Aqui no Secrets Deixa eu ver o banheiro Mariana, é bonito o banheiro? Já tá bagunçando o banheiro Né, Mariana? Acesse a ideia Isso aqui Olha Tem uma banheira Tem incenso Os amenities Ah, os amenities Ficam aqui, ó Tem um saquinho Com amenities É isso? Deixa eu ver Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Com vários amenities, ó Shampoo, creme Escova de dente Pasta Protetor Aí aqui, ó Tem o cantinho do café Com Pringles Não sei o quê Ó, higienizado Nespresso Seis cápsulas Muito bem Muito bem Ó, higienizado O meu negócio aqui E a gente tem, né É o Inclusive Então tudo isso aqui Está incluso na Jaya Hora do alimento Vim conhecer o primeiro restaurante Desse hotel O hotel que a gente tá É o Secrets Playa del Carmen Ele tem mais de 10 restaurantes temáticos Francês, italiano, mexicano Bar A gente tá no Oceana Que é um restaurante De comidas o quê? Dom A Já pedi uma saladinha de quinoa E o prato principal Está para chegar Já mostro pra vocês Tudo, absolutamente tudo Está incluso nesse hotel, tá Ele também é um All Inclusive E é da mesma rede do Breakfast Que é o outro hotel que a gente tava Bom apetite Agora a gente vai provar o prato principal Eu pedi uns camarõezinhos com vegetais, né menino? Então a gente tá nesse equilíbrio Gostei Tô surpreso nessa viagem Porque o hotel anterior e esse O All Inclusive tá bem gostoso Principalmente nos restaurantes à la carte Costuma ser melhor que os bufês também E um detalhe Quando você viaja sabe Busque comer nos restaurantes à la carte Dos All Inclusive E eu não te olvido Mamãe Nunca te olvido A ti Eu tenho que dizer O amor em te encontrar Tu não é feliz Seré tremenda mulher À vezes você caminou Buenos dias Pra quem começou com esse Cafavit Gente, você olha essa garota Com essa roupa dinástica Esse rapaz aqui preparado Para uma academia A gente veio comer alguma coisinha aqui no hotel Um restaurante de conquista pro mar Belíssimo O mesmo restaurante Onde a gente jantou, tá? Ele é bem bom E a comida tá bem boa Porque a gente já provou agora o suco verde Tava gostoso Agora vamos provar o yogurro de com frutas Olá Marisite Eu pedi o huevos benedictos Eu pedi o que é o omelete claras Que eu tô focado Mas mandaram uma fritura aqui Eu focadíssimo Mas eu quero que era só omelete E eu trouxe o covier Obrigada Gente, Mara ainda vai lá e me pede sobremesa Gente, nem sabia que tinha pedido isso Eu nem sabia que você tinha pedido isso Vai, vai, vai Quem é essa atleta? Meu Deus, que atleta Quem é essa atleta? Esse atleta? Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Fez três agachamento só pro vídeo Que já cansou o que, garota? Para com isso, deixa eu mostrar a academia desse hotel Que boa Super estruturada, meu, pra você Que é uma atleta, não uma atleta como eu Olha, bem completa Gostei É o peso de ser muito linda É o peso de ser seu amigo Isso que faz é tudo isso aí, ó A gente fez uma massagenzinha delícia agora E a gente saiu, ó Tinha uns moranguichos Um chazinho esperando a gente A gente tem um bar aqui atrás O que você tá achando, Mário? Gostou, minha amiga? Gostei Agora vamos à La Praia, ó E a gente fez a hora de curtir um pouquinho o sol aqui no Secrets Esse aqui é o nosso segundo hotel em Cancun Eu gostei bastante dele Ele é bem maior que o outro Não tem essa pegada tão festa Tão modernidade Tão agito quanto o Breathless que a gente tava Mas ele é muito lindo Olha só a vista nesse minuto A gente podia ter uma comidinha aqui, ó Compartilhar com vocês Tacos na pládia Esse aqui é o quê? Eles chamam de Chicken Fingers, né? E Deus de Poio E... Ai, que lindo! Minha filha Vamos lá, a comer Lembrando que esse resort aqui também é o inclusive Então esse aqui é o tipo de resort Que você pega pra curtir o resort, entendeu? Se for passar o dia inteiro fora do resort Aí não faz muito sentido Agora quando você vier pra cá Pega pelo menos um, dois dias pra curtir o resort Que hora de jantar, vamos pra comer onde, Mari? Italiano Portofina Um dos vários restaurantes que tem aqui Que é um italiano Sim Tá meio apertando aqui, gente Vamos comer Ai, gente, chegou na saladinha Caprese E os panzitos aqui no restaurante A gente tá ali no Porto Sul E vamos aos valores de cada hotel O primeiro hotel que eu fiquei Ele tem diárias a partir de 500 dólares pra dois adultos Ou seja, cerca de 250 dólares por pessoa Se você fosse passar uma semana no Breathless Soul em Cancun Tu ia gastar mais ou menos 3.500 dólares o casal Ou seja, cerca de 1.750 dólares Porém é bom lembrar que esse valor já inclui absolutamente tudo Tudo que você precisa pra curtir este hotel Ainda tem aquela praia em frente ao hotel Que você pode acessar quando quiser As várias piscinas Tudo isso incluso na tarifa Além disso, ele tem uma localização privilegiada Porque ele fica mais ou menos 15 minutos de carro Ou de ônibus do centro turístico de Cancun Sabe aquele centro maravilhoso Onde tem a Cocobongo Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior? Pois é, esse hotel é pertinho Ele fica bem na zona hoteleira Já o próximo hotel que eu fiquei É o Secrets E ele custa cerca de 1.000 dólares a diária por casal Então ele é mais caro que o Breathless E ele também é um pouco mais afastado do centro Da zona hoteleira de Cancun Esse foi o segundo hotel que eu me hospedei E eu gostei muito Ele tem uma vibe bem tranquila Uma área de lazer gigantesca Bem maior que a do Breathless Porém, é um lugar mais tranquilo No quesito atividades e entretenimento Porque não tem tantos shows Tanta música Eu acho que é uma opção maravilhosa Sabe pra quê? Pra você que quer realmente curtir Se desconectar Entendeu? Quer dar aquela relaxada Curtir a dor E sabe? Realmente esquecer da vida Já o hotel onde eu passei meus últimos 5 dias Foi o Scaré Art Esse hotel também tem diárias A partir de 1.000 dólares Pra duas pessoas E ainda tem acesso ilimitado Aos parques da rede Scaré Mas eu confesso pra você Que eu acho que vale a pena você curtir o hotel Tirar seus dias pra aproveitar Tudo que esse hotel tem de bom pra oferecer Porque apesar dos parques serem muito legais Se você for passar os dias dos parques Acaba que você só chega no hotel pra dormir Aí eu acredito que não vale a pena Pagar o hotel só pra isso Aliás, no próximo vídeo Eu vou trazer um conteúdo exclusivo Sobre a minha experiência e visão Do Scaré Art O que eu realmente achei Daquele hotel Então já se inscreve no canal Pra você não perder E me conta aqui Qual desses hotéis você mais gostou? Tem alguma outra dica de hotel em Cancun Que faltou aqui no vídeo? Quer que eu volte pra Cancun Mostrar algum outro hotel? Conta pra mim Já fiquei em outros hotéis em Cancun Como Sandus Hard Rock Tem tudo aqui no canal E não esquece que você é um ser humano incrível Pode chegar onde você quiser E vejo você no próximo vídeo Aqui no Estão Pelo Mundo Tchau, tchau, viajante!